A estrutura esteve à disposição do Estado durante o período de enfrentamento ao coronavírus. Foram quase 90 dias abrigando leitos clínicos e leitos de estabilização para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. De acordo com o diretor-geral do Hospital de Campanha do Verdão, o balanço de atendimentos é positivo. Nós tivemos aqui, em pouco mais de dois meses de funcionamento, 402 pacientes internados. Desses 400 pacientes internados, nós tivemos 397 altas. Ou seja, o número de resultados positivos foi extremamente satisfatório. Nós tivemos aqui mais de 98% do índice de cura desses pacientes. É um número que é extremamente salutar, que fala por si só. Até porque um índice de mortalidade é baixo de 2%. Se a gente for comparar com os resultados do Nordeste, os resultados do Brasil e os resultados do mundo inteiro, os nossos são muito menores. Então isso aí é um motivo de orgulho e de satisfação. A gente poder devolver a saúde para esses pacientes, devolver esses pacientes para o ser da sua família, é um bem assim inestimável. Ao todo, 103 leitos foram montados na estrutura do Ginásio de Esportes Verdão, sendo 90 leitos clínicos e 13 leitos de estabilização. Com a retomada das atividades econômicas, fica o alerta de que é preciso cuidado redobrado com a circulação do vírus. O fato do comércio ter, de maneira geral, os serviços terem flexibilizados, por conta da queda dos números de novos contaminados, a gente não pode esquecer que as medidas de segurança devem continuar, devem permanecer. Então o fato dessa abertura gradual dos serviços, de uma maneira geral, não nos dá o direito de esquecer que a gente continua tendo que ter um cuidado com o isolamento social, tendo que ter um cuidado especial com as etiquetas sociais, ou seja, os protocolos de segurança devem continuar. É isso que a gente incentiva que a população entenda que não deve ter, não voltamos ainda ao ritmo normal. O governador Wellington Dias destacou a contribuição do Hospital de Campanha do Verdão para o atendimento aos casos de Covid no estado do Piauí. Encerra sua missão e encerra de uma forma que merece, não apenas do governador, do secretário de saúde, mas de todo o povo do Piauí, de modo especial aqui da grande Teresina, pelo trabalho, um trabalho de salvar vidas, de dedicação com pessoas que ali estiveram em leito clínico ou em atendimento com sala de estabilização, com respiradores, ali tendo toda uma atenção, medicamento, os exames. O hospital foi, inclusive, a cabeça de rede para essa área de ajudar e colaborar com outras regiões do estado. É por essa razão que eu quero aqui agradecer, desde lá atrás, dos operários, das empresas, todos que trabalharam para a construção em tempo recorde, mas também agradecer por tudo aquilo que representou nessa fase da pandemia do coronavírus.